Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul voltou atrás e vai manter as duas formas de ingresso para cotistas. No vestibular de 2017, o Conselho da URGS avaliava exigir que os candidatos se inscrevessem de maneira separada, ou pela concorrência ou pelas cotas. Agora pela manhã, os estudantes que ocupam a reitoria da universidade desde a semana passada fizeram um acordo. Os alunos permitiram o acesso dos integrantes do colegiado para a leitura do parecer sem votação, que deve acontecer na sexta-feira. Os estudantes avisaram o grupo mobilizado que a votação ficou impedida por uma liminar da justiça. A decisão exige que a URGS cumpra o prazo de cinco dias para análise da emenda que fez a correção no item polêmico, criticado pelos estudantes. Professores do Conselho apresentaram a proposta de liberação da entrada para reunião no prédio, mas com o compromisso de não votar a emenda hoje. O movimento Balanta, que ocupa a reitoria há cinco dias, aceitou e segue tentando sensibilizar os conselheiros para maior participação no debate. Isso que a gente está tentando colocar em diálogo e em xeque com a universidade. A gente tem que fazer parte dessa discussão e não aceitar algo que venha de cima para baixo, que diz respeito a nós. A reunião ordinária do Conselho seguiu por toda a manhã e a URGS deve se manifestar à tarde. Os itens de consenso na pauta, como a entrada dos cotistas em ambos os semestres e o fim do remanejamento em caso de desistência de outros candidatos, estão mantidos na emenda. A previsão de nova reunião é para sexta-feira. Em Porto Alegre, terça-feira, com céu claro e predomínio de sol ao longo do dia. A temperatura varia de 9 a 22 graus. No Vale dos Sinos, dia de sol com algumas nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima de 26 graus. No Litoral Norte, tarde ensolarada. Em Tramandaí, máxima de 19 graus. O barco Cisnei Branco, que já é considerado um espaço cultural de Porto Alegre, foi reinaugurado nesta terça-feira. A embarcação retoma as atividades após o reparo dos estragos sofridos com o temporal que atingiu a capital gaúcha em janeiro deste ano. A reforma teve o apoio de parcerias e custou 1 milhão e 500 mil reais. As arquitetas que fizeram a reforma quebraram a garrafa no casco. Ato tradicional para desejar proteção e vida longa à embarcação, à tripulação e às navegações em barcos novos. Para o Cisnei Branco, hoje foi a reinauguração, pois já são 38 anos de história em Porto Alegre. A reforma permitiu novos layout, mobiliário e estrutura tecnológica. A partir do casco da embarcação, o trabalho técnico aproveitou para trazer novidades. Foram oito meses de trabalho, quase um parto adiantado, mas foi um tempo recorde, foi um tempo muito bem aproveitado. Se fez tudo o que era possível para que a embarcação tivesse as melhores condições de segurança. Foi habilitada toda a parte de acessibilidade, que estava com acessibilidade, mas faltavam alguns detalhes. O Cisnei Branco adernou na tempestade de 29 de janeiro em Porto Alegre. Foram quase 60 dias só para reflutuação, usando várias técnicas. Tudo para preservar o que sobrou da estrutura. Os outros seis meses foram no estaleiro em São Jerônimo. Uma decisão que envolveu parcerias e o desejo da família, dos proprietários, de devolver a embarcação à cidade. Nos perguntamos algumas vezes, né, cidade de Porto Alegre, frio, calor, sazonalidade, né, tudo isso. Mas o que nos moveu muito, muito, muito a retornar com o barco? A população, o carinho, o porto-alegrense, o pedido, as pessoas vindo aqui. Olha, eu posso contribuir com 50 reais, eu posso contribuir com 10 reais, é pouco, mas é o que eu tenho. Eu quero o Cisne Branco de volta. Esta semana, o Cisne Branco está ancorado no cais Mauá e aberto à visitação da comunidade em horário comercial. A vistoria da Capitania dos Portos para a liberação da navegação deve acontecer na próxima semana. Aí sim, o barco volta às águas do Guaíba, com uma intensa programação. Provavelmente na segunda semana de outubro, haverá horários gratuitos de navegação, às 9 da manhã e à 1 e meia da tarde. O governo federal libera 84 milhões de reais para a construção da nova ponte sobre o Guaíba. A decisão foi publicada esta manhã no Diário Oficial da União. Os recursos vêm de outras obras de infraestrutura do Brasil que não terão prioridade neste momento. A construção da segunda ponte do Guaíba começou em outubro de 2014 e está com 35% do trabalho concluído. A inauguração estava prevista para outubro de 2017, mas o cronograma deve atrasar. A Operação Lava Jato investiga o pagamento de propina em obras da terceira perimetral em Porto Alegre. O alvo são dois contratos firmados com a Odebrecht entre 2000 e 2003 no valor de 22 milhões de reais. Para conseguir essa e outras obras públicas, a Força-Tarefa da Lava Jato afirma que a construtora pagou propina. As investigações correm em segredo de justiça. 17 suspeitos de tráfico foram presos nesta segunda-feira na Operação Policial Pai de Todos, batizada com o apelido de um dos criminosos investigados. Os agentes apreenderam drogas, armas e munição nos municípios de Sapiranga, Rolante, Novo Hamburgo e Canela. A polícia também encontrou anotações da contabilidade do tráfico. As investigações começaram no mês de abril deste ano, com o objetivo de combater a venda de drogas nas regiões do Vale dos Sinos e da Serra Gaúcha. E o sistema de comunicações da Brigada Militar passa do analógico para o digital. O sistema digital, em uso desde ontem pelo 21º Batalhão da BM, aumenta o sigilo de policiamento, impedindo a captação por terceiros da frequência dos rádios comunicadores, que ocorre pela vulnerabilidade do sinal analógico utilizado atualmente. Durante 30 dias, o projeto piloto será monitorado e avaliado. A Secretaria de Segurança Pública e o Centro de Manutenção Tecnológica da Brigada já possuem infraestrutura em Porto Alegre para a migração gradual do sistema. O Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos está sendo comemorado no Hospital da Criança Santo Antônio, que pertence à Santa Casa da capital. Com atividades abertas ao público durante todo o dia, os transplantados poderão aproveitar os espaços informativos. A instituição é referência em todo o país, nas áreas pediátrica e oncológica. Também presta atendimento em especialidades como pneumologia, reumatologia e nefrologia. Na região central, o sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 7 e 25 graus. Em Santa Maria, céu claro e predomínio de sol. A máxima também chega aos 25. Em Cachoeira do Sul, tempo firme. Mínima de 7 e máxima de 23 graus. Veja daqui a pouco, eleições 2016. TVE realizou nesta segunda-feira o debate entre candidatos de Novo Hamburgo. Hoje é a vez de Viamão. E em instantes, Tribunal Regional Eleitoral inaugura posto de atendimento em shopping da capital. Na fronteira oeste, sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 10 e máxima de 27 graus. Em Samborja, céu claro e pouca nebulosidade. Máxima de 29. Em Alegrete, tempo bom. Máxima de 27 graus. Eu sou Nelson Marquesa Júnior, candidato a prefeito pelo PSTB, junto com Gustavo Paim do PP. E o que a gente quer é evoluir Porto Alegre. A gente respeita todas as fases que Porto Alegre já teve, todas as conquistas que nós tivemos. Tivemos 16 anos do Partido dos Trabalhadores. Vencemos essa fase, foi importante, né? Agora tivemos mais 12 anos de um núcleo político, que levou Porto Alegre até onde nós estamos. Mas ainda não está bom. A gente precisa mais. E a gente entende que a gente tem a vontade, tem a capacidade, tem a transparência, tem a independência. E tem o estudo específico das necessidades das pessoas. Acima de partidos. Acima de sindicatos. Acima de entidades e associações. A gente quer atender, é o cidadão na educação. É o cidadão que precisa da saúde. É o cidadão que precisa ter segurança para voltar a viver melhor, viver bem na nossa Porto Alegre querida. E há poucos dias das eleições de outubro, uma parceria entre a Justiça Eleitoral do Estado e um shopping center de Porto Alegre aproxima a população, sobretudo a Ana Capital, de uma série de serviços eleitorais. Aberto ao público nesta segunda-feira, o posto de atendimento ao eleitor, além de informações e certidões, também oferece cadastro biométrico e emissão da segunda via do título. Fazer compras, tomar um café e tirar a segunda via do título de eleitor. E tudo isso num mesmo lugar. A partir de agora, a população também pode ser atendida no posto do Tribunal Regional Eleitoral, inaugurado no segundo piso do Shopping Praia de Belas. O objetivo é descentralizar os serviços já oferecidos pelo TRE do Estado, como certidões e cadastramento biométrico. A ideia é essa, descentralizar o serviço oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, diminuir o movimento no centro de atendimento que nós temos no Praia de Belas, visando principalmente a parte da biometria em Porto Alegre. Com o tempo, a intenção é estender o serviço para outros shoppings da capital. A ideia de instalar um posto partiu da administração do próprio complexo, que possui um serviço semelhante num shopping do grupo em Santa Catarina. Vem fazer compra, vem passear, vem no cinema e já vem atualizar seu título de eleitor sem precisar. Pegar fila, estaciona, toma um cafezinho, então esse é o nosso objetivo. Oferecer um serviço que todo mundo vai precisar, com a comodidade de estar dentro de um shopping. O atendimento no posto do Praia de Belas acontece de segunda a sexta-feira, do meio-dia às sete horas da noite. Na noite desta segunda-feira, aconteceu nos estúdios da TVL o debate dos candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. O programa faz parte de uma série de debates com os concorrentes ao Executivo dos municípios que possuem os maiores colégios eleitorais da região metropolitana. Os assessores dos seis candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo, que participaram do debate da TVE, chegaram quase uma hora antes do início do programa. No estúdio principal, não foi permitida a presença de assessores. Eles aguardaram no estúdio ao lado. Participaram do programa os candidatos Leonardo Hoff, da coligação Mudança de Verdade, encabeçada pelo Partido Progressista, Luiz Hauerman, da coligação Novo Hamburgo, que faz, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, Fátima Daut, da coligação É Hora de Acertar, liderada pelo PSDB, Rafael Schiller, do PSOL, Mauro Brochir, do PMN, e Paulo Ritzel, da coligação Juntos para Novo Hamburgo Voltar a Crescer, liderada pelo DEM. No primeiro bloco, os candidatos se apresentaram e disseram por que disputam o cargo. No segundo bloco, responderam perguntas sobre temas de interesse público. No terceiro bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si. O quarto e último bloco foi reservado para as considerações finais. A cidade está carente, está precisando de iniciativas, independente de quem seja o prefeito escolhido, tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de unir as forças após a eleição e construir um futuro melhor, uma cidade melhor, e que possa dar o retorno em empregos, em segurança e saúde para a nossa população. O conjunto da população está cada vez mais consciente, mais exigente. Acho isso muito importante, porque a capacidade de análise, de avaliação e de decisão é fundamental para que nós possamos continuar avançando no fortalecimento da estrutura pública e da ampliação dos serviços públicos. Muita gente, a gente conversa na rua, ainda não conhece as propostas do PSOL, né? Então a gente está justamente aproveitando esses espaços para que as pessoas conheçam e possam, então, decidir melhor domingo, chegar lá dia 2 e votar com consciência. Como eu falei no debate, tem candidatos bons da direita à esquerda. Eu, no caso, represento a esquerda. Nós vamos fazer uma gestão técnica, mais técnica, menos política, mais comunitária, menos partidária, para que a prefeitura exerça a sua função em plenitude. Todo candidato a prefeito de Novo Hamburgo sempre presta na cidade, que é o melhor da sua cidade. Acho que deu para o nosso telespectador fazer uma boa avaliação. Nós já fomos prefeitos da cidade de Novo Hamburgo e queremos um futuro melhor para todos nós. A candidata Fátima Daut, da coligação É Hora de Acertar, liderada pelo PSDB, não concedeu entrevista ao final do programa. Os debates para as eleições municipais prosseguem hoje na TVE, com os candidatos à prefeitura de Viamão. E o debate com os candidatos à prefeitura de Viamão começa às 9 da noite e poderá ser acompanhado ao vivo aqui pela TVE ou pelo site e Facebook da emissora. Para saber mais sobre a cidade, que tem 167 mil eleitores, você confere agora a reportagem de Carlos Fogta. São quase 1.500 quilômetros quadrados que fazem de Viamão a maior cidade em extensão territorial da região metropolitana de Porto Alegre. Boa parte pertence à área rural do município, onde são produzidos 45 mil litros de leite por dia. Com uma das bacias leiteiras mais importantes do estado, Viamão entra para a história por sediar a única indústria de leite A do Rio Grande do Sul. A cidade também se destaca nos hortifruti-grangeiros, sendo a segunda maior produtora estadual e a primeira em folhosas. A cidade tem 134.827 eleitores, mas 306 não podem votar no domingo por não terem realizado cadastramento biométrico. Na disputa por uma cadeira na Câmara de Vereadores, estão 334 candidatos. Para prefeitos são seis. André Pacheco, do PSDB, Dedo Machado, do PDT, Jorge Chidem, da Rede, professor Andréa Gutierrez, do PTB, Homer Gex, do PSOL e RIDE, do PT, que está com recurso em julgamento e pode ter a candidatura cancelada. Hoje, às 9 horas da noite, a TVE transmite ao vivo o debate entre os candidatos ao executivo. O senhor já tem um candidato definido? Ainda não, tem que pensar ainda essa semana ainda, né? O jeito que está, o cara tem que estar com o filho bem de perto, né? Acredito que quem está meio indeciso é bem importante, sim. Qual vai ser o principal desafio do novo prefeito? Acho que ainda bate na segurança. Segurança e educação. Eu sou o Francisco Corrêa, sou servidor público municipal aposentado de Caxias do Sul pela Fundação de Assistência Social. Sou candidato a prefeito pelo PSOL, meu vice é o Paulo de Souza. E nós temos para o PSOL Caxias, temos uma prioridade que é a educação. A educação em Caxias do Sul, nós pretendemos trazê-la como alavanca de um processo de desenvolvimento sustentável, no qual a geração futura garanta o seu espaço de atuação, que se supere as dificuldades de aproveitamento da juventude no mercado de trabalho, e que a cidade evolua no contexto social e político de maneira sustentável. E por que colocamos a educação como prioridade na nossa campanha? Porque Caxias do Sul tem bons índices de educação se comparados aos índices estaduais e nacionais. Serra Gaúcha, tempo bom e seco. Em Caxias do Sul, mínima de 7 e máxima de 23 graus. Em Passo Fundo, sol com alguma nebulosidade. Máxima de 24 graus. Na região noroeste, sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 9 e máxima de 27 graus em Ijuí. Veja a seguir. Uma maneira criativa e diferente de reaproveitar o bom e velho disco de vinil. Na região da campanha, sol com aumento da nebulosidade à tarde. Em Bagé, faz mínima de 6 e máxima de 23 graus. Em Pelotas, tarde de céu claro, máxima de 21. No litoral sul, sol entre nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia de 10 a 18 graus. Tradição folclórica propagada nos Andes e em algumas províncias da Argentina, a copla. Uma forma de se escrever poesia para canções populares. Muitas dessas poesias são cantadas por percussionistas que tocam um simples tambor e entoam as letras em grupo. E a copla com música e percussão, a gente dá o nome de canto com carra ou canto com caixa. É sobre essa mistura de letra com música de percussão que, quem fala agora aqui no canal aberto, é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, lá direto dos estúdios da FM Cultura, antigo Demetrio. Não, na verdade eu não vim cantar uma copla para vocês. Eu vim falar sobre elas. Coplas. Coplas com esse nome sugestivo que alguém com um ouvido mais malicioso associaria à copla e teria toda razão. Porque a ideia de acoplar está presente em ambas palavras. A gente também pode dizer em português copla. E isso são nada mais do que as quadrinhas, as trovas, aquelas de que a gente tem toda a nossa memória de infância, todas as músicas, os versinhos que a gente recorda, quase todos, são coplas. É o formato mais popular, mais tradicional, mais querido do ouvido popular, digamos assim. Pois bem, existe uma tradição de coplas cantadas, entoadas, declamadas ou com melodia, acompanhadas por um instrumento agreste, uma espécie de tambor que tem atravessado um coro para ele soar mais abafado e que se chama caixa, se chama carra. Claro que tem inspiração nas caixas militares. Afinal de contas, toda essa nossa região do sul da Terra viveu tantos conflitos que não era de se espantar, não é de se espantar que se assumam vários traços militares na sua cultura. O canto com caixa é o canto de improviso, equivalente a uma pajada nossa, um improviso nosso com milonga. Lá na pré-cordilheira, lá em Salta, lá em Rujuy, se dizem e se cantam esses cantos acompanhando com a batida seca da caixa. É um mundo mágico. Ali aparecem coplas que são históricas, que são antigas, que são às vezes da literatura espanhola de 500 anos atrás e às vezes são improvisos no momento. Porto Alegre está recebendo uma especialista em canto com caixa, em bagualas, em coplas, que se chama Laura Peralta, que vai fazer uma espécie de oficina, enfim, vai nos dar uma boa ideia de como funciona essa tradição tão bela, lá na Fundação É Carta. Isso é hoje à noite, hoje à tardinha, a partir das sete horas, na Fundação É Carta. Laura Peralta, que pesquisa, pesquisa, investiga as coplas e também as interpreta como cantora e percussionista que é. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. A presidente do Teatro São Pedro está internada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Eva Sofer, de 93 anos, sofreu um AVC na última quarta-feira. Segundo o Boletim Médico, seu estado de saúde é estável, mas não há previsão de alta. Dona Eva é um dos símbolos da cultura gaúcha. Ela assumiu a direção do São Pedro em 1975 para gerenciar as obras de restauração. O teatro foi reinaugurado em 1984. Hoje, ela comanda a construção do multipalco, um espaço dedicado a ensaios, aulas de teatro e apresentações. Eu disse que o vinil foi criado há mais de 75 anos. Só dar lugar ao CD ou ao MP3, aos poucos, foi descartado. Os adolescentes, por exemplo, só têm contato com o vinil a partir do saudosismo dos pais ou dos amigos. Mas um estudante do Centro Universitário Franciscano encontrou uma forma artística e até ecológica de utilizar o vinil. Acompanhe na reportagem da TV Unifra, nossa parceira em Santa Maria. O João Paulo tem 27 anos e desde adolescente ouve música tradicionalista. É de uma geração que usa a internet para isso. Disco de vinil para ele não é sinônimo de música. Foi com criatividade que o estudante de publicidade e propaganda do Centro Universitário Franciscano transformou o objeto preto e circular, artigo de luxo entre as décadas de 40 e 80 do século passado, em uma peça de decoração. Até o primeiro que eu fiz foi num disco de vinil que minha prima esqueceu na minha casa. Eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Na época não tinha aparelho o toca-disco, o toca-vinil, né? Então eu vou fazer alguma coisa, pesquisando na internet e devia fazer um relógio para mim. Nele, imagens que personalizam o gosto musical das pessoas e uma maneira diferente de ver o tempo passar. O processo, muito simples. Depois de escolher a imagem no computador, o João programa uma máquina de corte a laser para imprimir os detalhes. E olha só como o velho vinil rejuvenesce. Viram um garotão decorativo? O corte dela é muito rápido e preciso. Ela faz com os mínimos detalhes que eu fizer o desenho, ela reproduz ali. Fiz o primeiro dos Beatles, tá? Porque Beatles era uma banda mais consagrada de todas, né? Fiz e eu tive que tirar foto só para mostrar, né? Que bonito que tinha ficado, né? Daí começou o pessoal me perguntar. Ah, que legal, não quer vender? Eu gostei, me interessei pelo trabalho. Três anos depois da primeira experiência, o vinil também passou a ser transformado em luminária, porta-cartões e porta-canetas. A atividade garante uma renda extra ao João quando ele não está na faculdade. O curso me ajudou muito bem em conseguir entender e buscar o público-alvo que vai consumir o meu produto. E também o curso me ajudou muito na parte de divulgação. Não é somente criação, mas também mostrar isso para as pessoas que vão consumir o produto. A comercialização é feita por uma rede social na internet, página que o estudante mesmo criou para dar conta dos pedidos. Até quando vai seguir com a atividade? O João ainda não sabe. Prefere deixar a criatividade mostrar o destino, enquanto imagina outras possibilidades. Quem sabe, né? Quem sabe mandar um para o Gus agora em novembro, né? Seria um sonho mesmo. O canal aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Mais informações no segundo edição às 7h15 da noite. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.